Esta vida é engraçada Existem uns que tem tudo e outros não tem nada Tem uns que lutam e outros que se entregam na batalha Pensando que o melhor é perecer, perecer Também tem uns que se escondem E os que fazem tudo para parecer Sem se importar com nada, o que querem é crescer Se esquecendo que um dia vão ter que responder Quanta hipocrisia, quanto engano e ilusão Porque complicam tanto se o que importa é Deus no coração Que mundo tão injusto, que egoísmo no coração O homem se matando, destruindo o irmão Meu Deus, vem nos ajudar Meu Deus, vem nos ensinar A viver aqui Pelo motivo que viemos A existir Meu Deus, vem comigo estar Meu Deus, podes me usar Mostrar pra esse mundo Que a vida assim foi feita Pra te adorar Meu Deus, vem nos ajudar Meu Deus, vem nos ajudar Meu Deus, vem nos ensinar A viver aqui A viver aqui Pelo motivo que viemos Pelo motivo que viemos A existir Meu Deus, vem nos ajudar Meu Deus, vem comigo estar Meu Deus, vem nos ajudar Mostrar Mostrar pra esse mundo Que a vida assim foi feita Pra te adorar Que a vida assim foi feita Que a vida assim foi feita Que a vida assim foi feita Que a vida assim foi feita